Música 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 Imagina o anúncio do Mel com Ronaldo e o Neymar Música Boxe Podia ser uma música com grande power, igual a do rock E superfícico Com o apresentador Não, não, aquela miúda do Audi Melhor só os dois e o árbitro mesmo O Ronaldo não é muito maior que o Neymar Não é? Claro que é Mas eles começam assim Pumba, 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 pumba Era muito giro se no meio disso tivesse uma musiquinha brasileira O Neymar a dar aquela ginga A ensinar o Ronaldo a dar uns passinhos de samba Música Música E se fosse um combate terrestre? Combate terrestre era uma boa ideia E em vez de um Neymar sim, três Neymars Música 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 Legenda Adriana Zanotto